Pronto, então vai, 3, 2, 1, já! Morreu? Não, agora foi. Ai! Eita! Vai, 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 vai! Bora! Ó o caminhão! Ele passou em cima de você e capotou! Tô louco, mano. Tô vendo nada não. Mano, ele passou em cima de você. Caraca! Galera, eu tinha sabotado o carro do Cromo, tinha colocado a moto em cima. Aaaaaah! E aí, galera! Beleza, mano? GQ com vocês, trazendo aqui mais um vídeo de My Summer Car Multiplayer, juntamente com o meu parceiro Chrome Games aí, o dono do blog do My Summer Car Brasil, onde tem muitas novidades e informações. Dá um salve aí, Chrome! Salve, salve! Eu, cuidado aí que eu tô fazendo um xixizinho na roitinha. Foi mal, mano. Invadiu o espaço do cara aqui, ó. E hoje aqui, ó, nós vamos fazer um racha de van versus o carro velho aqui do doido do truco lá, parça. Seguinte, esses carros aqui, ele tem uma velocidade final aí um pouco, digamos assim, aproximada e a gente vai decidir fazer um racha, parça. Mais ou menos igual aquele racha que a gente faz com o doido do carro amarelo lá. Só que esse racha aqui vai ser mais doido, né? Vocês sabem como é que é. Então, parça, se você gosta aí do canal, deixa o like no vídeo e não esqueça de acompanhar no canal do Chrome também, porque é outra visão e outro clima, porque o clima não tá sincronizado. Vai que pro Chrome tá nevando lá, tá ligado? Então, acompanha lá no canal dele também. É nóis! Olha lá o Chrome, filho. Os veículos aqui já estão abastecidos. Coloquei só meio tanque pra não pesar muito, ó. Agora, agora vai. Espero não morrer de novo. Agora vai, galera. A gente tentou gravar antes, só que o Chrome acabou morrendo. Então, essa daqui é a nossa segunda tentativa. Eita! É a nossa segunda tentativa. Eita! Vamos tá pareado aí já. Então, vamos. Pronto. Só que contar. Três, dois, um, já! Ai, o carro morreu. Deixa eu voltar, então. A vanzinha tem mais arranca, hein? Tem mesmo. Pronto. Então vai. Bora. Três, dois, um, já! Morreu? Não, agora foi. Ai! Eita! Peraí que eu bati de frente aqui com o cara. Tá vivo? Tô. Caramba, mano. Agora tem NPC pra mim. Ainda bem que eu tava usando cinto, mano. É, eu não tenho essa sorte, não. Da outra vez eu fui embora. Ai, Chrome, vai bater de novo, vai bater! O teu cara vira contra a mão, meu Deus! Batendo em você. Passou direto. Tô vivo. Então vamos. Três. Pode ir? Peraí. Oh, Jesus. Pau, é. Preciso dar uma reformada, ele. Bora. Três. Peraí. Três. Dois. Um. Já! Ai! Morreu? Morreu? Vai embora, vai embora, vai embora. Não, vamos voltar. Vai, vai, vai. Já ligou. Não, não. Vamos embora. Já ligou. Vamos largar de novo. Oh, Jesus. O dejeito não vai sair daqui hoje. O esperto não precisa aparecer aqui. Caraca, eu tô aguentando, velho. Vai. Três. Pronto. Vai. Dois. Dois. Um. Já. Vai, 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 vai. Bora. Ai, meu Deus. Ó o caminhão! Ele passou em cima do C e capotou. Tô louco, mano. Tô vendo nada, não. Mano, ele passou em cima do C. Caraca. Galera, eu tinha sabotado o carro do Chrome. Eu tinha sabotado a moto em cima. Ai, meu Deus. Deu ruim. O que aconteceu? Você bateu em mim e eu rodei. Para do outro lado da pista. Morri de novo. Azul. Caralho, mano. Vamos lá, terceira tentativa. Bora lá, galera. Depois de duas mortes aí nas costas já. Vamos ver se nós chegamos todos no metade do mapa. Vamos lá, então. Pode botar. Peraí, peraí. Aí. Três. Dois. Um. Já. Agora vai. Vambora. O limite é sem, hein, Chrome. Não passa disso, não. Isso aí, galera. O Chrome tem que respeitar os limites. Ele já tá colando aqui do lado, velho. Sai. Tô vazando. Valeu. Falou. Ai, eu não pensei. A polícia, a polícia. Ai, meu Deus. Ah, Chrome. Ai, meu Deus. Você me retirou pra fora da pista. Oi. Eu desviei dentro e pensei que eu ia morrer de novo. Pronto. Você morreu? Bora. Não. Nossa, eu consegui voltar pra pista ainda, mano. Quase que eu morri. A polícia tá atrás de mim, velho. Sério? Sério. Ih, meu Deus. É racha. Se não tiver polícia, não é racha, não. Ai, meu Deus. É veloz e furioso. Galera, seis, vira o Chrome e me arrancou pra fora da pista. Ah, se eu não te jogue pra fora, você ia morrer. Ia morrer. Bora, vou dar uma seguradinha aqui. Não, não. Pode ir, pode ir, mano. Tô colando, ó. A curva da morte. Tá de 100, tá de 100. Nossa, eu não vou ultrapassar na curva, não vai. O melhor é respeitar. Senão vai dar merda, meu irmão. Nossa, a polícia tá atrás de mim, velho. Meu Deus. Eles rodam aí, ou será? Acho que não. Jesus. A polícia tá na bota. Ai, Jesus. Segura, cara. Acelera aí, Chrome. Eu vou ficar 115 por hora. De 10. Bora. Olha, irmão, você tá passando, safado. A polícia atrás. Sai, Copes. Falta aqui. Olha o turbo, galera. Vamos abrir a portinha traseira. Tá certo. 120, Chrome. Se não botar a moto aqui, deu pra pesar, não, né? Não. Não. Eu falei demais. A NPC vai bater, vai bater, vai bater. E aí, passa por dentro. Eita. Bateu? Parece que eu bato nela. Você bateu nela, jogando no meio da pista. Nossa, o barulho do trem. Sai, polícia. Meu Deus, você me atrapalhando. Olha o NPC. Tá vindo um NPC na rua pra amanhã. Não. Sai fora. Nossa, esses bichos vêm em cima da gente mesmo, se eu for feliz. Mano, a polícia tá muito atrás de mim, velho. Tô na cola aí. O que tá acontecendo já? Sai, polícia. Ela tá batendo em mim. Você quer ir só pelas fotos? A polícia grudou em mim e tá me empurrando aqui, ó. Vou encostar aí e bater nela. Vou ver mesmo pra falar a pista. O Chrome vai dar ruim, hein? Pra mim não dá nada, né? Você bateu nela. Pois é, eu falei que você ia bater nela. Eu furei com tudo, mano. Deixa eu abrir pra você passar, vai. Ai, meu Deus, tô indo pra grama. Eu também. Ai, caraca. Voltei, voltei, voltei. Ai, meu, tô indo de novo. Volta a ver se tá aqui. Tá chegando, hein? Ai, saco, mano. Esse aqui tá bem apertado. Cuidado. Ai, sai, polícia. Nossa, tô vendo. Pra eu entrar ali, ela vai bater com tudo em mim, mano. De novo? De novo? Ela tá aí? Tá ainda. Chega aqui a rodada. Ai, Jesus. Tomou o jeito que cai de aqui. Vamos de um lado pro outro. Ai, 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 vai, vai, vai. Ai, 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 vai, vai, vai. Ai, 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 vai, vai, vai. É que nasce frente. Ih, tá o carro amarelo. O carro amarelo cortou na... O carro amarelo passou aqui rasgando. Passou? Tá passando isso aí agora. Acabou de passar no C. Ih, bateu no C. Rodou. Sai. Nossa. Você bateu nele, ele rodeu, foi fora da pista e tá voltando. Agora ele rodou e morreu. Valeu. Falou. Ai. Ai, na morte do cara. Ai. Segurei as pontas, Crom. Ela tá chegando na terra já. Já. Mano, a polícia tá muito atrás de mim, velho. Eu quero ver na terra se eu fugir dessa. Ela não entra, né? Entra? Vai nessa. Antes ela não entrava não, velho. Olha o busão. Eita. Passa pro busão mesmo ali. Acho que é aqui. É aqui. Sai, polícia. Ah, ela tá me empurrando. Eu tô passando reto. Ah, mano. Tá desesperando aqui. Desgraçado essa polícia, velho. Pode ir, Crom. Vai, 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 vai. Polícia é filha da mãe, mano. Ela tava fazendo leite lá na hora, você passou. Foi. Eu passei rasgando. Foi ruim. Achei que esse carro aqui é pior na... Na terra você não ganha não, mano. Não ganha não. Isso aqui é ruim demais andar na terra, você é doido. Só falta ver o carro verde agora. É. Eu tô só com o teu sinto. Vou não acelerar muito não, porque se eu rodar aqui vai dar ruim. Mano, a vozinha é boa aqui que ela me escorrega, velho. Esse aqui, fio. Se pisar um pneu na grama aqui, roda na hora. Nossa, mas tá pulando aqui. O bicho na terra é igual o carro do mecânico. Tô na bota, hein. Peão do baú. Ixi, aí você vai rodar. Tá, moça. No final é que louco, tá? Ai, ai, ai. Ai. Morrei. Morrei de novo. Você morreu? Morrei. Ah, não. Que merda, mano. Finalzinho. Fia da mãe. Desisto desse racha, porque esse carro não dá não. Na boa. Você é louco, mano. Que merda, mano. O negócio é complicado, você é doido. Foi três mortes pra conta aí. Quase que nós conseguimos chegar na cidade. Mas esse carro aí é ruim demais na terra mesmo. É complicado com ele. Quero ver quando o multiplayer estiver já top e nós fazemos uns rachos com dois satsuma. Aí o negócio vai ser sinistro. Vai ser sinistro, fi. Galera, se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever no canal. Passa no canal do Chrome aí também. Tem muita novidade lá. E também pra vocês verem aí o compilado de mortes, porque não foi fácil. O Chrome morreu muitas vezes. Fala, não. Esse cara aí é complicado, fi. E se vocês quiserem mais zoeiras aqui no multiplayer, mano, basta pedirem também. Tranquilo? Então, até o próximo vídeo. Um abraço pra vocês. É nóis. E falou!